A escolha de Portugal para lançar o ciclo de conferências da segunda edição do Mozefo não foi por acaso. Aqui nos últimos seis anos, Portugal investiu mais de 2,5 bilhões de dólares em Moçambique, o que permitiu a criação de mais de 42 mil empregos. E a embaixadora de Moçambique em Portugal acredita que com esta conferência, os negócios entre os dois países podem crescer. Este foro, Mozefo, eu olho em duas vertentes. A primeira vertente vai ser, mais uma vez, a mobilização do investidor português para Moçambique, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a consciencialização de que Moçambique tem futuro, de que o futuro das relações Moçambique-Portugal são inequívocas. Nós temos um grande volume dos investimentos portugueses em Moçambique. Neste momento, se a memória não me falha, penso que Portugal está em quarto lugar e sempre esteve nas posições cimeiras. Mas não é apenas o fato de estar em quarto lugar. É que Portugal é um dos grandes impulsionadores do emprego em Moçambique. E, nesta qualidade, eu vejo que pode partilhar conosco experiências, pode partilhar conosco desafios e pode partilhar conosco ideias. Que, afinal, é este o desafio deste foro, Mozefo, é partilhar ideias. Fernanda Lichal acredita também que, com este tipo de iniciativas, abre-se igualmente espaço para empresários moçambicanos no mercado português. Eu sou muito otimista, sempre espaço e penso que os problemas econômicos que nós temos, a falta de capacidade financeira, a musculatura financeira que ainda precisamos de ter, não é uma fatalidade. Eu creio que o futuro é vindouro. Moçambique tem importantes recursos, tem capacidades, tem know-how. E por que não apostarmos neste mercado? E penso que o desafio é este, efetivamente, sensibilizar também os moçambicanos e sensibilizar os portugueses, que fazendo parcerias, fortifica parcerias entre moçambicanos e portugueses, tanto em Moçambique como aqui em Portugal, fortifica ainda mais a nossa relação. Mas também saúda a iniciativa que considera ímpar. O Grupo Soico tem-nos surpreendido muito positivamente com a qualidade da sua organização. É um grupo jovem, mas eu creio que um grupo jovem com uma visão virada para o futuro e, neste caso concreto, virada para a relação Moçambique-Portugal. A escolha de Portugal não foi por acaso. É que Portugal tem partilhado conosco desafios e oportunidades. E creio que Mozefo é este culminar de parcerias estratégicas entre Moçambique e Portugal. A conferência terá lugar no dia 28 de junho, na Casa de Histórias, Paula Rego, em Cascais.